Existem muitas formas de você melhorar o seu estresse. Existem plantas medicinais, existem tratamentos físicos, como por exemplo exercícios, yoga, meditação, tai chi chuan, é uma forma de você melhorar o seu estresse. Até mesmo você dar uma pescada, você sabe que você melhora o estresse. Várias plantas como por exemplo camomila, molungu, valeriana, até mesmo a nossa famosa erva cidreira de folha ou capim-limão, capim-cidreira, isso aí vai ajudar você a melhorar, gerenciar, diminuir essa tensão que o estresse causa na sua vida. Você sabia que um dos maiores problemas para causar doenças hoje é o estresse? É, porque o estresse na verdade não é só você ficar bravo e querer quebrar tudo. Não! Estresse ele acontece de várias maneiras. Tem estresse psicológico, estresse físico, estresse emocional e por aí vai. São muitas as fontes do estresse do dia a dia. Um dos problemas graves do estresse é que ele fecha, ele baixa a qualidade do seu sistema imunológico. Tanto é que quando alguém tem alguma doença autoimune, é dado para ele uma prednisona, por exemplo, para o sistema imunológico dar uma quietada, uma diminuída e assim ele ter mais, digamos que uma qualidadezinha de vida melhor quanto as doenças autoimune. Não que eu concorde com esse tipo de tratamento. Mas vamos lá. Então o estresse elimina o seu sistema imunológico. Nesse vídeo eu quero apresentar para você uma forma mais, digamos que, prática de você ajudar a manejar o estresse. Você ficar menos estressado, ficar relax e não dar muito ouvido ao que está acontecendo ao seu redor, está fazendo na sua cabeça e até mesmo no seu corpo. O que que é isso? É uma substância que o seu corpo produz, mas que na verdade, provavelmente você não está produzindo adequadamente, ok? É uma substância, um hormônio que o seu corpo produz. Esse hormônio é conhecido como o hormônio do amor. É isso mesmo. O hormônio do amor. Não é só do amor de casal, amor sexual não, a atração sexual. É o amor mesmo. Aquele amor de pai para filho, né? O amor ágape, digamos. O amor sublime, supremo. Essa substância se chama ocitocina. Ocitocina é o nome dessa substância. Seu corpo produz. Principalmente quando você tem uma relação sexual prazerosa, né? Que você tem o seu orgasmo. Você chega no ápice daquele prazer. O seu corpo, ele produz ocitocina. Outro modo do seu corpo produzir ocitocina é quando você treina, né? E te dá aquela sensação de bem-estar. Eu estou falando de um treino normal, de um treino bacana. Não aquela coisa estressante que você fica lá duas horas na academia e acaba estressando demais o seu corpo. Agora, você pode fazer a suplementação com oxitocina. Isso. Você encontra oxitocina. A forma melhor de você suplementar é usando cápsulas, né? Comprimidos sublinguais. Se você ingerir por via oral, a substância não vai fazer tanto efeito não, tá? Eu tenho experimentado e eu posso te falar isso. Opinião própria. Agora, a melhor forma de você fazer com que você use de maneira bacana e aproveite tudo que você está colocando no seu corpo é você fazer ocitocina injetável, tá? Ocitocina injetável é muito bom e você realmente aproveita ao máximo, ao máximo, a ocitocina que você está usando. Não que a sublingual não seja boa. Ela é boa, mas a injetável é muito melhor, né? A aplicação é muito mais rápido. Então, ocitocina é um antiestressor muito bom. Eu já experimentei e eu falo pra você. Muito bom mesmo. E ele não ajuda você só acabar com o estresse, não. Ele faz com que você também tenha menos medo, porque tem gente que tem medo demais. Ele faz com que você melhore também as condições no que diz respeito ao pânico, tá? Síndrome do pânico, depressão e ansiedade. Tudo isso, a ocitocina ajuda você. Ou seja, de uma maneira geral, é uma substância, um hormônio que pode ajudar você em muitos quesitos pra melhorar a sua saúde. Procure saber sobre a ocitocina aí, quem sabe com o seu médico, com o seu terapeuta. Como é que você vai fazer pra você usar a ocitocina? Qual a dosagem que você pode usar? Com certeza vai ajudar bastante você. Conhecimentos como esse você encontra onde? Na Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Curso de Naturopatia tem uma duração de dois anos, 24 meses. O que a gente estuda em Naturopatia? Você estuda as terapias complementares alternativas. Naturopatia engloba várias terapias, não somente uma, tá? A Naturopatia, você vai aprender fitoterapia, que são as plantas medicinais, as vitaminas, os minerais. Você vai aprender sobre as punks, que são as plantas alimentares não convencionais. Você vai aprender a usar a sua própria alimentação, que você tem no seu dia a dia, como cebola, beterraba, couve-flor, rabanete. Todos esses alimentos que a gente tem, alho, no nosso dia a dia e na nossa cozinha, você vai aprender a utilizar isso de forma que ela produza saúde em você. Existem algumas técnicas que são muito interessantes pra você usar do jeito correto todos os alimentos. Essa mistura de alimentos, que também é muito importante. A disciplina de dietoterapia, como dieta cetogênica, dieta do tipo sanguíneo, dieta low carb, dieta vegana, vários modelos, moldes de dieta usando os alimentos, é claro, né? E tem algumas substâncias que a gente aprende dentro desse curso, que elas são verdadeiras bombas pra melhorar a sua saúde. Substâncias que os cientistas descobriram há poucos anos, né? Que são excelentes pra promover a sua saúde. Pessoa que tem doenças crônicas, isso vai ajudar muito. Você vai aprender a utilizar pra prevenção e vai aprender a utilizar também pra tratamento. Se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil tem dois anos de duração. No final desses dois anos, você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior. As aulas são todas online, você não vai precisar sair da sua casa. E além disso, as aulas são ao vivo. No momento que a gente tá transmitindo a aula, você tá assistindo e a gente pode ter essa interação bacana entre professor e aluno, entre aluno e aluna, os seus colegas no ambiente virtual. Esse curso é um curso de extensão acadêmica, você não precisa ter curso superior pra fazer esse curso. E você que já tem curso superior, você pode também fazer esse curso, porque é muito interessante. O conhecimento, a bagagem é muito grande pra você. Ou seja, você vai aprender algumas técnicas que quando você começar a usar em você mesmo, você vai falar, nossa, eu devia ter aprendido isso há mais tempo. Ficou interessado? Liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. E comece o quanto antes o seu curso.